Vocês acham que eu me humilhei para pedir desconto? Não falei para o telefone, que é mais gostoso, pelo chat, muito tranquilo? E vocês viram? O Limit eu não pago na unidade, nunca paguei. Smiles também não pago. Agora vocês viram aí que até voltou um crédito para mim na fatura. E o Infinity não paga na unidade porque ele é atrelado ao Black, que é a dupla oferta. E os membros do canal que fizeram isso, todos conseguiram isenção, todos. Se vocês pegarem o grupo do Black Card Luxo, ontem foi uma enxurrada. O tempo todo. Todo mundo que fez isso conseguiu. Todo mundo. Abrem o aplicativo de vocês para vocês me acompanharem. Vocês vão abrir o aplicativo de vocês, Santander Banco. Santander Banco. Esse aqui. Vocês vão entrar nesse aplicativo aqui, Santander Banco. E vai clicar em Fale com a gente. Fale com a gente. Fale com a gente. Beleza? Clique aí. Fale com a gente. Clicou? Fale com a gente. Clicou? Bem, o que vai acontecer? Vai abrir para você a opção logo acima aí que vocês estão vendo na tela. Vou espelhar para vocês aqui agora. Vai mostrar para você essa imagem aqui. Vai abrir para você essa imagem. Está vendo aí? Nessa imagem, você vai clicar na onde? Fale com a gente novamente. Fale com a gente. Fale com a gente. E aí, clicou em Fale com a gente, vai abrir para vocês essas opções aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Você vai clicar, vai abrir essa imagem para você automático. Quando você colocou Fale com a gente, vai abrir essa imagem. Você vai clicar aqui, nessa opção. Mais, em vermelho, tá? Em vermelho, mais opções. Clica aí, help, parceria, shows, empréstimo, cartões, mais opções. E aí você vai clicar onde? Cartões. Cartões vai abrir para você cartões. Está certo? Cartões. Em cartões, você vai colocar mais opções. Contratar limite, fatura, desbloqueio, bloqueio. Você vai clicar em mais opções. Em mais opções, você vai clicar em cancelar cartão. Cancelar cartão. Tá? Clicou em cancelar cartão, você vai colocar outros motivos. Outros motivos. Outros motivos. Ok? Outros motivos, vai aparecer qual cartão que você quer cancelar. O cartão Elite está em 1, 2, 3, opções. Mais opções. O Limited, o NIC, menu, outros. Tá? Outros. Clicou em outros, o atendente vai chegar aqui, ó. Olá, Leandro. O que posso fazer por você hoje? Olha o atendente aqui, ó. Olá, Leandro. O que eu posso fazer por você hoje? Olha que maravilha. Aí eu falei pra ela o seguinte, ó. Olá, tudo bem? Gostaria de uma ajuda sua. Na verdade, três ajudas. Risos. Seja bem-vindo, Central. E blá, 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 blá. Gostaria de isenção da anuidade do meu cartão Smiles e o Black. E por que não do Infinity? Porque o Infinity não tem anuidade atrilado ao Black. Apesar de eu não pagar a anuidade do Black nem da Smiles, eu fui pra poder ver se eu ganhava alguma coisa a mais com isso, né? E aí ela me pediu. Então vamos lá. Pra gente começar, me passe os quatro últimos dígitos do seu cartão. E aí eu vou passar pra ela o número do meu cartão de crédito. Quando eu passei pra ela o número do meu cartão de crédito, deixa eu só pagar aqui pra não ter problema. Os fariseus sabem como que é, né? Então o que aconteceu? Quando eu passei pra ela o número do cartão, vamos lá. Ela falou aqui, ó. Leandro, verifiquei aqui no sistema que seu cartão possui isenção de anuidade temporária. Essa anuidade temporária é desde quando, há dois anos atrás, quando eu peguei o Limited, eu não pago anuidade. Porque eu sempre falo pra vocês, eu não pago anuidade, eu não pago anuidade. Então você pode ver, ó. Verificamos aqui que você possui isenção de anuidade temporária. Temporária, ou seja, sempre tem anuidade temporária. Sempre tem anuidade temporária. Por isso que eu falo que é vitalício. Eu não pago anuidade no Limited. Nem Black, nem Infinity. Podemos ir para o outro cartão? Eu falei, lógico. Vamos lá. O outro cartão. No outro cartão, o que ela falou pra mim? Olha que legal isso daqui agora, que vocês vão ver. Olha que legal, tá? Olha que legal. Veja bem. Leandro, verifiquei no sistema que o cartão não há possibilidade de isenção de anuidade, ou Infinity Smiles. Porque acabou o ciclo. Aí eu falei, que pena. Nenhum descontinho pra mim? Interrogação. Olha o que ela respondeu. Olha só, Leandro. O sistema liberou pra você uma proposta muito especial. Por causa da sua boa movimentação, conseguimos um desconto de R$ 850,00, referente à anuidade, que será feito um estorno na sua próxima fatura. Só que eu não falo anuidade do Smiles. Ou seja, eu estou ganhando um crédito na minha fatura de uma anuidade que eu não pago. E o banco fez isso por mim. E aí eu pedi, se existia a possibilidade, de pedir o cartão de metal, o Infinity. E ela falou que não. Que aí, no caso, eu teria que pedir o cartão de metal no 4.43535. Vocês viram como que é fácil? Vocês viram? Eu me humilhei aqui? Vocês sentiram que eu me humilhei aqui? Vocês acham que eu me humilhei pra pedir desconto? Não falei pro telefone, que é mais gostoso, pelo chat. Muito tranquilo. E vocês viram? O Limit eu não pago na unidade, nunca paguei. Smiles também não pago. Agora vocês viram aí que até voltou um crédito pra minha fatura. E o Infinity não paga na unidade porque ele é atrelado ao Black, que é a dupla oferta. E os membros do canal que fizeram isso, todos conseguiram isenção. Todos. Se vocês pegarem o grupo do Black Card Luxo, ontem foi uma enxurrada. O tempo todo. Todo mundo que fez isso conseguiu. Todo mundo. E quando não se bastasse, o Santander hoje disparou pros membros, pros inscritos, né? Pros seus clientes. Essa matéria informando. Ah, o William Caetano, ele tá no grupo, né, William? O William Caetano tá no grupo. Ele testemunha que tá no grupo do Black Card Luxo. O que aconteceu ontem no Black Card Luxo. O dia inteiro foi pessoal postando isenção, 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 isenção o tempo todo. Ontem o Black Card Luxo foi o dia inteiro. Isentou Black, Infinity, o Limit, Mastercard, Advantage e tudo mais. Esse caminho que eu mostrei pra vocês, é um caminho onde você chega pra cancelar o cartão. E pra reter o cliente, o banco prefere isentar anuidade do que perder o cartão. Tá certo? E hoje eu mostrei pra vocês pelo blog que o Santander tá mandando, disparando mensagens pro cliente ativar o cartão, pro cliente não perder o... O banco não perdeu o cliente. Então eles estão dando mais um ano de isenção. Vocês viram aí no blog? Pega no blog pra vocês verem aí. O e-mail. Tá lá, ó. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, viu? Ó o que o Santander tá mandando hoje pros clientes. Só pra vocês terem ideia. Por isso eu tô falando pra vocês que você pode isentar anuidade e o banco em si, ele já está fazendo isso por conta própria, né? Ó, só pra vocês verem aqui, ó. Ó o que o banco mandou pros clientes hoje, ó. Volte a usar o cartão de crédito em Santander até o dia 9 de julho e você fica livre da anuidade pelos 365 dias, ó. Ó, aqui, ó. Ó o que o banco tá mandando pros clientes. Tá vendo, ó? O próprio banco tá mandando e-mail pros clientes usarem o cartão pra não perder, pro banco não perder o cliente. Então assim, tá inativo o cartão, adormecido que se fala, vamos ativar o cartão dando um ano de anuidade pro cliente. Gente, presta atenção. Não é anuidade em si. Quando o banco faz uma anuidade desse cartão, 1.500 reais, 1.200 anuidade desse cartão, ele contemplou nessa anuidade os custos que é manter esse cartão. Só que o banco também, quando ele faz os cálculos de custos de um cartão de crédito, ele coloca, onera ao cartão de crédito, aqueles outros custos que ele ganha sobre o cliente. Por exemplo, o Itaú fez um estudo onde o cliente, o brasileiro, viaja duas vezes ao ano. E que dois acessos no Lounge Key, no Dragon Pass, é o suficiente pro brasileiro. Então você pega, Banrisu, um acesso. BRB Black, Infinity, três acessos. E o Unique, dois acessos. Black, dois acessos. Caixa Econômica, Alunanquim, Bradesco, Banco Brasil, dois acessos. C6 Bank, quatro. Inter, seis. Modal Mais, dois. BTG, quatro. Nubank, zero. Ban Pará, zero. Ban Pará, de novo, zero. Banestes, dois acessos. Ou seja, a maioria dos cartões, eles dão dois acessos em sala VIP. Atrelando uma anuidade caríssima. Exemplo, R$ 1.000,00, R$ 890,00 o da Caixa Nankin. R$ 1.168,00 o Black do Bradesco, que não te dá nenhum acesso. E eu lhes pergunto, se o banco fez um estudo e chegou a esse cálculo, que dois acessos à sala VIP é feito pelos brasileiros, aqueles clientes que têm cartões ilimitados e eles dão desconto na anuidade, ele já fez um estudo para esse cliente, porque o banco não leva desaforo para casa. O banco não estaria dando esse desconto para o cliente na anuidade de um ano se não existisse um estudo por trás disso daí. Então existe um estudo onde o banco leva vantagem sobre o cartão de crédito. O banco não era o banco, mas o banco não era o banco. Se inscreva no canal.